O que é isto? Isto é o Utama Tomakin. Pois, o Utama, o Kama, ele vem conosco. Tu vais conosco? Ouviste? Tu, oh tu, estás a ouvir-me? Ele, ele está a ouvir-me. Oh, sim, claro, é uma ótima ideia, não é? Vai ser lindo, fantástico. A todo o quadro! Vamos lá! Ah, não, pai. Ah, não, pai. Ah, não, pai.